Professor, primeiro parabéns pela classificação, eu acho que o Zambit faz muito bem para o Amazonas, mais uma vez o senhor coloca seu nome na história do clube, é uma classificação inédita para ele, então eu queria que o senhor falasse do comportamento do Amazonas hoje em campo, eu notei talvez um jogo bem melhor do Amazonas em relação ao primeiro que ele fez com o Terário. Verdade, um jogo melhor e também não vou falar que não foi um jogo ótimo, porque senão eu vou passar por muito chato, os jogadores podem depois ver as minhas entrevistas, a gente está ganhando, ganhando e eu estou dizendo que não está bom, mas eu cobro deles na segunda-feira e está tudo certo. Mas o importante foi a classificação, eu disse antes de começar o campeonato que o campeonato ia ser muito duro e a gente viu a nossa equipe que teve a melhor campanha, enfrentou a equipe que teve teoricamente a pior campanha e não foi jogos fáceis, lá foi parelho, acho que teve momentos que eles poderiam até ter ganho da gente lá, quando estava 1x1, hoje realmente acho que a gente foi bem superior, poderia ter feito com o placar mais elástico, mas é o que eu disse, o campeonato é muito difícil e isso é bom porque valoriza o futebol daqui, o futebol local. Quanto à classificação, é uma classificação inédita do Amazonas, eu valorizo muito isso, a gente está num momento, eu costumo dizer que é um momento muito bom que a gente está vivendo aqui no Amazonas e é um conjunto de fatores que contribui, principalmente o bom ambiente que a gente vive dentro do clube, entre jogadores, comissão e diretoria, e isso reflete nos resultados. A gente está feliz porque a gente vem numa crescente, a equipe, eu sabia dessa evolução, lá no início eu falei, não podia fazer terra arrasada com as derrotas, hoje nós estamos numa semifinal e estou muito feliz, não tem muito tempo de curtir, porque a gente vai ter uma pedreira aí na semifinal, mas que a nossa equipe está se preparando e está crescendo e tenho certeza que vai fazer dois bons jogos. Professor, agora sobre o Adriano no Amazonas, sobre o Miliano, o Miliano veio de uma aposta do ano passado para esse ano, virou atacante agora, na nova versão do Amazonas, no campeonato Amazonas, e teve o João Adriano, de que ponto é a confiança que o senhor tem no seu elenco de oportunizar atletas que de fato conseguem corresponder? Aqui eu percebi algumas coisas que me chamam a atenção, às vezes o próprio pessoal dele, não estou falando da imprensa, não é imprensa, não valoriza os locais, vamos dizer locais, não sei se essa é a palavra certa, mas não valoriza o que tem na terra, e o Adriano, já brinca o Adriano, renovou, o Adriano renovou porque ele não teve muita oportunidade ano passado, porque o Biel estava fazendo uma grande série D, e depois chegou o Yuri e ficou numa grande série D, mas se a gente ficou com o Adriano, é por quê? Porque ele fazia treinamentos muito bons, costumo dizer que o Adriano entrou só em pedreira, o Adriano entrou, eu sei certinho, o Adriano entrou contra o Rio Branco lá no Águia, nosso com um jogador a menos, e entrou de lateral esquerdo, fez 45 minutos, muito bom, o Adriano entrou numa fumaceira, que foi contra o Nacional aqui, foi muito bem, e hoje ele jogou as duas partidas mais importantes do ano até o momento, jogo de mata-mata, jogo diferente, é o Miliano, eu não preciso nem falar do Miliano, um jogador que eu gosto muito, tenho certeza, já falei pro Miliano, que o Miliano daqui agora ele tem que dar o salto pra fora daqui, pra fora do estádio, eu tenho certeza que ele vai dar, né, e não só ele, né, eu me sinto até ruim, por exemplo, um cara que eu gosto, eu decinei, não tive a oportunidade de colocar hoje, mas é um jogador que eu gosto muito, mas eu precisava dar a oportunidade ao Doda, mas é um jogador que eu conto muito, então, mas eu não costumo diferenciar, de verdade, é amazonense, é gaúcha, é carioca, às vezes eu percebo que o próprio pessoal daqui não valoriza o que a gente tem de bom aqui, e vou te dizer que tem muitos valores interessantes aqui no Amazonas. Professor, outra competição agora, semifinal, aumenta o nível de competitividade, de concentração, apesar do jogo feito aqui, o que o Amazonas precisa ter ainda mais pra essa semifinal? Em alguns momentos a gente, até acho que foi tu, Larissa, que falou no último jogo da oscilação, não sei se tu usou essa palavra, mas a gente oscila na partida, e a gente, claro que depois a gente senta, a gente, eu, a comissão, a gente analisa o jogo, a gente analisa treino, às vezes a oscilação, ela é por qualidade do adversário, mas algumas vezes é por nossa oscilação mesmo, a gente tem que entender, quando a gente oscila, porque o adversário impõe essa qualidade, mas tem os momentos, nesse enfrentamento contra o operário, eu acho que a gente oscilou mais por erros nossos, então a gente precisa ter essa conscientização de parar de oscilar. É complicado pra mim, porque quem acompanha o dia a dia, a gente treina muito forte, e às vezes eu falo pros jogadores, às vezes eu até torço, que às vezes eles no treino pra me dar umas duras, pra me encobrar mais eles, mas o nível de profissionalismo desse grupo é muito alto. Então, assim, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, porque é um adversário muito forte, o Nacional, confirmou que é contra eles, foi o jogo mais difícil, até agora, mas perdeu pro Manauara, sim, respeito muito, mas o jogo mais difícil nosso da competição foi contra o Nacional. Por quê? Porque lá no início, quando eu vi que o Fajardo tava sendo pressionado, eu disse que era uma das equipes mais organizadas na competição. Não é à toa que o Fajardo tem acesso, não é à toa que é um cara que por onde passou ganhou, né, vai ser dois jogos duríssimos, né, o Nacional é uma equipe tradicional no Estado, vai ser briga aberta, não tem favorito, não tem favorito, né, mas espero que a gente consiga trabalhar bem durante a semana pra fazer um primeiro jogo do nível que a gente tá acostumado a fazer, pra gente conseguir essa vaga na final. Fechou.